Vamos divertir, vamos divertir, dos que estão aqui, tem alguém que não assistiu aqui a aula ontem, aqui, 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 ali, então ontem pessoal nós falamos aqui sobre dois princípios para a gente dar início, nós começamos a falar sobre a análise combinatória, aí eu falei que a análise combinatória ela se baseia em dois princípios, para quem estava aqui vai lembrar, princípio aditivo, princípio multiplicativo, aí nós falamos que no princípio aditivo é como se ele tivesse, é como se eles fizessem a seguinte pergunta, que você tem por exemplo, três calças, sendo uma branca, uma preta e uma azul, tem duas camisas, uma verde e uma amarela e tem dois bonés, aí no princípio aditivo ele te pergunta quantas peças de roupa você tem? E no princípio multiplicativo, ele fala que você tem três calças, duas camisas e dois bonés e ele vai te perguntar de quantas formas diferentes você pode se vestir, qual a possibilidade de você se vestir utilizando uma calça, uma camisa e um boné. aí eu disse que no princípio aditivo não cai, porque ele não está interessado em saber, em comprovar se você sabe somar, ele está interessado em ver se você consegue interpretar, então o princípio aditivo não cai, o princípio aditivo está relacionado a quantidade e o princípio multiplicativo está relacionado a possibilidade, lembram? os que estavam aqui? aí nós falamos, fizemos várias questões mostrando as possibilidades, certo? aí nós andamos um pouquinho, aí nós chegamos na parte do fatorial, nós chegamos em permutação simples, e aí eu falei que é o que nós temos que ter cuidado, porque é o que cai, e dentro da permutação simples, nós vimos ela aplicada de forma normal, sem exigência, e vimos questões A, B, C, D, E, F, G e H, oito questões com exigência, e eu disse que tome cuidado, que se eles forem cobrar, eles cobram com exigência, exigência, aí nós fomos, falamos que, nessas questões com exigência, vocês vão lembrar, eu falei, quanto maior o número de restrições, menor o resultado, quanto maior o número de restrições, menor o resultado, aí eu disse que em análise combinatória, nós temos algumas palavras chaves, e nós falamos que a primeira palavra chave, e análise combinatória, é o distinto, que o distinto quer dizer diferente, então, quantas são as possibilidades de formar números de três algarismos distintos, utilizando os disto 1, 2, 3, 4 e 5, opa, três algarismos distintos, três algarismos diferentes, diferentes, aí, abrimos os tracinhos, abrimos três tracinhos, aí nós falamos, para o primeiro número, nós temos quantas possibilidades? 5, para o segundo? 4, para o terceiro? 3, aí um princípio multiplicativo, 5 vezes 4, vezes 3, que deu 60, correto? 5, então, nós falamos, a primeira palavra chave, a palavra distinto, aí depois nós continuamos, e eu falei, que a segunda coisa muito importante, que em análise combinatória, nós começamos pela restrição, começamos pela exigência, isso, isso é muito importante em análise combinatória, sempre começar pela restrição, sempre começar pela exigência, e nós fizemos várias, e várias, e várias questões que falavam nisso aqui, fizemos algumas observações, até de questões contextualizadas, como se os caras tivessem vindo de Goiânia, para fazer uma prova aqui, nós montamos questões em cima disso, correto? Aí nós andamos um pouquinho, nós andamos um pouquinho, e falamos sobre permutação com repetição, aí as permutações com repetições, nós vimos que nós temos em cima, o total de letras, e embaixo o total de letras repetidas, resolvemos algumas questões dessas, aí nós andamos um pouquinho, e falamos de permutação circular, lá, até que nós falamos assim, de quantas formas diferentes, até lembrei o nome da moça agora, que estava perguntando, que montou o recurso, é Carol, porque ela não chegou ainda, porque ontem quando eu utilizei, foi o nome dela, eu falei que a Carol, tinha convidado cinco amigas, a Carol tinha convidado cinco amigas, para ir ao restaurante, porém, eles atrasaram, e quando chegaram no restaurante, já estavam com as mesas, quase todas ocupadas, sobrando somente, mesas circular, aí eu perguntei, de quantas formas diferentes, a Carol, com as suas cinco amigas, pode acomodar-se em uma mesa circular, para esse jantar? aí nós falamos o seguinte, que na permutação circular, P de N é igual a N menos um, P de N é igual a N menos um, obrigado, então na permutação circular, Carol mais cinco, ou seja, seis pessoas, então ia ficar seis menos um fatorial, cinco fatorial, 120 possibilidades de organizar seis pessoas, em uma mesa circular, para seis lugares, sim ou não? Lindo! Aí depois, nós fomos, andamos um pouquinho, e falamos sobre arranjos e combinações, correto? Aí nós paramos aí, e eu falei que hoje, a partir daí, que nós iríamos começar a nossa aula, e eu já agradeço muito vocês aqui, agradeço a parceria de vocês no som, que gravaram essas aulas com a gente, muito obrigado, de coração, vocês são profissionais, excepcionais, só de ficar, pula para lá, pula para cá, dificultando vocês, aumenta aqui para vocês, para eles enxergarem, então pessoal, tudo cooperou, olha, eu já estou aqui, hoje é o dia da emoção, porque essa turma aqui, eu já disse, tudo cooperou para o bem de vocês, tudo cooperou para o bem de vocês, a presença deles aqui, cooperou muito para o bem de vocês, porque às vezes o professor estava escrevendo aqui pequenininho, ele chega lá, aumenta, para que vocês possam enxergar, todas as aulas de vocês aqui foram gravadas, vocês podem assistir essas aulas a partir de amanhã, lá no, dentro do YouTube da Escola do Legislativo, vocês tiveram essas aulas todas postadas na TV Assembleia, no canal 5.2, 10.2, 3 horários por dia, hoje mesmo, eu estava vendo se essa nossa aula já estava lá, e eu assisti duas aulas lá hoje, eu assisti a aula do Delgado, e assisti a aula agora do Júnior Cabeçudo, nem sabia que ele estava tão moderno, com as calças rasgadas, né, falei, como é que pode, com as calças rasgadas aqui, pô, dando aula aqui, né, falei, pô, não tem diretoria aqui mesmo não, para aceitar um negócio desse, né, aí ele é deputado, vai que ele quer trocar o diretor, então deixa, né, então, mas aí gente, tudo cooperou para o bem, né, porque as possibilidades que nós tivemos, então muito obrigado, agradeço muito, de coração mesmo, fantástico essa parceria aqui, tá, tomara que a gente consiga, com que vocês vão lá para o Colégio Militar, porque foi uma das coisas que nós também não queríamos, era que ele saísse daqui, antes de terminar, para não dizer que nós estamos priorizando ninguém, porque quando começou os cursos na região sul, foi o que eu mais queria na minha vida, oportunizar para a região sul, porque eu já tinha duas turmas no centro, e nós não tínhamos conseguido lançar nenhuma turma aqui, então quando nós conseguimos lançar essa turma aqui, eu fiquei feliz demais, falei, então agora nós vamos permanecer com duas turmas também na região sul, que é para igualar isso, então nós igualamos, nós fizemos duas turmas lá e fizemos duas turmas aqui, tá, de agora para frente, eu tenho que dar essa notícia para vocês, eu entreguei o cargo da diretoria, eu não sou mais diretor, então assim, não jogue sobre as minhas costas, pelo amor de Deus, se a gente não conseguir trazer mais turmas aqui, tá, porque não sou mais eu diretor, eu quis ficar até a turma de vocês, então já entreguei essa diretoria, vou continuar aqui como professor, vou continuar junto com vocês, mas eu sinto uma alegria imensa, porque eu peguei esse cargo de diretoria, um ano e dois meses atrás, tem 14 meses, tinha 120 alunos, e eu estou entregando ele com 22 mil alunos, dentro do estado do Tocantins, 22 mil alunos, isso me deixa feliz, e aí eu gravei um vídeo, nem gravei, só escrevi, porque esse vídeo foi gravado, 14 meses atrás, 12 meses atrás que eu gravei ele, junto com o Júnior Cabo Sudo, em abril do ano passado, eu falando que meu sonho era chegar a 15 mil alunos estudando pela Escola do Legislativo, muita gente, quando eu falei isso lá na diretoria, ficaram sorrindo de mim, porque tinha 120, e eu falava que comigo ia chegar a 15 mil alunos, só que vocês são tão bons que chegaram a 22 e não 15, e eu coloquei lá, o meu sonho é que até o final do ano, a gente tenha 30 mil alunos estudando pela Escola do Legislativo, e aí a gente pode fortalecer o Tocantins com a parte do que a gente mais precisa, que é formação, educação, para que a gente possa assumir os nossos lugares de fato e direito, tá? Então, muito, muito obrigado por isso, eu tinha que começar por aqui falando isso, mas agora nós vamos para a nossa aula. Nós paramos aqui então, na parte de arranjos e combinação. Pessoal, muito obrigado por todos vocês que trouxeram alguma coisa para a confraternizaçãozinha hoje, quem não trouxe, não tem problema, vai ficar, não vai embora não, ah, eu não trouxe, não trouxe, mas como? Olha lá então, lembra da permutação circular? Ah, então nós tínhamos parado com essa questão aqui, resolvemos ela, e vamos agora para os arranjos e combinação, daqui a pouco eu vou voltar aqui, nessa parte, então nós paramos aqui, arranjos e combinação simples, arranjo e combinação simples, aí vocês lembram de ontem, arranjo, isso, arranjo, arranjo, combinação, combinação, lindo isso, aí eu falei assim, altera o quê? Altera a ordem, altera sentido, e na combinação, altera a ordem, conserva sentido, muito obrigado, que trouxe o presentinho da minha filha, muito obrigado de coração, muito obrigado mesmo, né, dizem que quer adoçar a sua boca, coloca pirulito na boca do seu filho, né, então muito, muito obrigado de coração, gratidão viu, muito obrigado, então altera a ordem, altera sentido, altera a ordem, conserva sentido, aí pessoal, eu deixei um espacinho branco aqui, até para que eu possa escrever isso aqui hoje, e que não fique dúvida nenhuma, então quando a gente vai falar aqui de arranjo, eu vou ter aqui ó, arranjo de N tomado de P, arranjo de N tomado de P, essa é a fórmula, o menor em cima, para não machucar quem está embaixo, o pessoal que está fazendo lá no militar, mas que está aqui hoje, porque é a parte, porque nós estamos vendo, nós estamos vendo aqui a partezinha de cálculos, a parte de raciocínio lógico, muito obrigado, de coração, obrigado por ter vindo aqui comigo, tá, eu sei que o Júnior é um absurdo, se souber disso, vai ficar enciumado, mas quem manda ele não ensinar matemática, fica só, apinagé, craô, quem manda, olha aí, então a gente tem, arranjo de N tomado de P, o menor em cima, para não machucar quem está embaixo, então pessoal, na fórmula, nós temos que é, o maior fatorial, dividido pelo maior menos o menor fatorial, então é, o maior fatorial, divididos pelo maior menos o menor fatorial, é, o maior fatorial, dividido pelo maior menos o menor fatorial, então, é como se nós, fôssemos, falar sempre aqui, é, vou pegar o exemplo que caiu lá na prova, pegar o exemplo que caiu lá na prova, de quantas formas diferentes, nós podemos combinar três dígitos, utilizando os algarismos, um, dois, três, quatro e cinco, essa foi a da prova, de domingo, de quanta, de forma diferente, podemos, é, organizar, os números com três dígitos, utilizando os algarismos, um, dois, três, quatro e cinco, olha aqui gente, então, nós falamos com o menor em cima, então eu vou ter aqui, ó, nessa questão, arranjo, de cinco para escolher três, arranjo de cinco para escolher três, então é, o maior fatorial, se não entender vai perguntar, dividido pelo maior menos o menor fatorial, então é, cinco fatorial, dividido por dois fatorial, então é, cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial, dividido por dois fatorial, corta dois fatorial com dois fatorial, cinco vezes quatro, vinte, vinte vezes três, sessenta, essa foi a questão que caiu no concurso, do, mingo, passado. Certo? Agora, o que eu quero aqui, sempre, é que a gente lembre, por que que é arranjo, tá? Então é arranjo, porque você vai pegar números ali, três números diferentes, três números diferentes, então, dentro desses números diferentes, por exemplo, se você escolhesse lá o número, é, suponha que eu falasse, ah, você escolheu o número cento e trinta e dois, esse cara é igual ao número trezentos e vinte e um, cento e trinta e dois é igual a trezentos e vinte e um? Não, mudou só a ordem, perceba que os números são o mesmo, mudou só a ordem, são números diferentes, então, quando muda a ordem, muda sentido, é arranjo, lembra disso? Ok, aí lembra que ontem eu ensinei um macete, lembra o macete? Que eu falei que se não quiser fazer pela fórmula, pode fazer pelo macete, e o macete fala como? Multiplica o de baixo, o número de vezes que o de cima, mandar, quem manda quem está por cima, quem está por baixo obedece, se tiver juízo, olha lá, então, nesse caso, olha lá pelo macete, ia ficar, arranjo, de cinco, para escolher, três, aí ele está mandando, três vezes, então, ia ficar assim, cinco, vezes quatro, vezes três, cinco, vezes quatro, vinte, vinte, vezes três, sessenta, está respondido, não é fácil? De graça! Ok, vou pedir licença, para eu fazer desse cantinho aqui, um pouquinho, enquanto a minha mesinha digital, pega uma carga aqui, Oi, lembra que nós falamos antes, você que tem que fazer a pergunta, para a questão, você vai mudar a ordem, o que eu estou dizendo, o que ele te pergunta lá, é que caiu na prova, ele te deu, cinco algarismos, para você utilizar, três deles, e ele te pergunta, quantas são essas possibilidades, aí você tem que ordenar, você vai lá e pega três, um, dois, três, aí depois olha, três, dois, um, opa, cento e vinte e três, é igual a trezentos e vinte e um, não, então é arranjo, tá? Agora, se ele te der uma questão interpretativa, como nós falamos ontem, todas as questões, que envolvem senha, número de telefone, tudo, o que envolve senha, por exemplo, o cara, sabe quando você viaja por aí, e aí, eles te dão aqueles cofrezinho digital, aí, digamos que ele fala assim, que você pode escolher, três números, diferentes, para montar o segredo, para guardar, ter os utensílios de valores, ali naquele cofrezinho digital, aí você foi lá, escolheu, três, oito, nove, mas na hora de você digitar, você digitou, três, nove, oito, o cofre vai abrir? Não, então é arranjo, tá? Agora, suponha, que, não seja uma questão dessa, aí ele vai dizer o seguinte, suponha que eu, que eu falei, para um aluno meu, lá do ensino médio, que, eu ia dar cinco questões, eu falei assim, lá o aluno do ensino médio, falei que eu fui elaborar uma prova, e aí eu com o coração grato, por tudo que os alunos têm feito em minha vida, eu resolvi abençoá-los, e aí eu montei uma prova, com cinco questões, mas falei que os alunos poderiam escolher três delas, para que eles pudessem responder a prova, aí o aluno vai lá, e escolheu a questão, um, três, e quatro, aí eu chego e falo para ele assim, qual é que você escolheu? Ele fala, um, quatro, e três, mudou a ordem, mudou o sentido? Não, então você tem uma combinação de cinco, para escolher três, tanto faz o aluno responder a questão, um, três, quatro, quanto a questão, um, quatro, três, quanto a questão, quatro, três, um, não são as mesmas questões? Então mudou a ordem, não mudou o sentido, é uma combinação, então isso, é você que vai ter que ler o texto, e interpretar, sempre nisso, aí ele te deu, cinco tipos de frutas, para você escolher três delas, para fazer uma salada de fruta, você escolheu banana, mamão, e maçã, aí eu falo, qual que você escolheu? Maçã, banana, e mamão, mudou a ordem, mudou o sentido? Não, não são as mesmas frutas, entendeu? Então é isso aí, bom gente, essa é a fórmula do arranjo, a fórmula da combinação, a fórmula da combinação, a gente tem aqui, uma combinação, de n tomado de p, que é o maior fatorial, dividido, pelo menor fatorial, vezes o maior, menos o menor fatorial, bom, a mesma história aí, então como eu falei aqui, que ela, eu coloquei cinco questões, e uma prova, para que o aluno pudesse escolher, três delas, para resolver, aí então, não faz diferença, se o aluno escolheu, a questão 1, 2, 3, ou a questão 3, 2, 1, então é uma combinação, então a gente tem uma combinação, de 5, para escolher, 3, então é o maior fatorial, dividido, pelo menor fatorial, vezes o maior, menos o menor, fatorial, então é 5 fatorial, dividido, por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, então é 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, deixa aí para cortar, 3 fatorial, 2 fatorial, é 2 vezes 1, que dá 2, corta aqui, 5 vezes 4, 20, 20 dividido por 2, 10, aqui é pela fórmula, nós ensinamos, pelo macete, pelo macete, nós falamos que, multiplica, o de baixo, o número de vezes, que o de cima mandar, então, ele está mandando, 3 vezes, 1, 2, 3, dividido pelo de cima, fatorial, 3 fatorial, então, ele fica, 60, 3 fatorial é 6, 60 dividido por 6, 10, pronto, por isso que eu ensinei o macete, e nós paramos aí, ok? Agora, nós vamos resolver, bastante questões, desse assunto, para que todos nós, saiamos daqui, tranquilos com isso, em homenagem, até o pessoal que veio, lá do colégio militar, que já assistiu essa aula, eu vou tentar, resolver, eu coloquei 10 questões novas aqui, eu vou tentar ver, se a gente chega nelas, tá? Vamos lá, Raul, porque é fácil, vamos lá, olha aí, quantos números de dois algarismos distintos, podemos formar com os dígitos, eu vou deixar vocês fazerem essa aí, porque nós acabamos de falar, vai, agora faz pela fórmula, para ir treinando, ah não professor, eu não quero treinar não, eu já aprendi no tracinho, eu não quero confundir minha cabeça, ok, fica à vontade, você aprendeu na regra do tracinho, se quiser treinar o arranjo, treina aí, que também é fácil, quantos números de dois algarismos distintos, podemos formar com os dígitos, um, dois, três, quatro, e cinco, em nome da, da Eusirene, eu agradeço também, todos da escola do legislativo, que vieram aqui, contribuir com a gente, e eu gostaria até de, é, poder, fazer um agradecimento, mais especial, mas isso só vai, ser feito depois que não estiver sendo gravado, tem que, ter cuidado com o que eu coloco aqui agora, manda quem pode, obedece quem tem juízo, deu quanto? pronto, vinte, não é isso? olha lá, você tem, um arranjo, se não entender a partir de agora, por favor, pergunte, você tem um arranjo, de quanto? de cinco, que é o maior, para escolher, dois, olha aí, o que o macete fala, multiplica o maior, em ordem decrescente, o número de vezes, com o menor mandar, então, cinco, uma, duas, cinco vezes quatro, vinte, pronto, está respondido, mandou duas vezes, uma, duas, ó, uma, duas, ah, professor, e aí, se fosse na fórmula, ia dar errado, não, não ia dar errado, se fosse na fórmula, era assim, arranjo de cinco, tomado de dois, é o maior fatorial, dividido, pelo maior, menos o menor, fatorial, é cinco fatorial, dividido, por cinco, menos dois, três, três fatorial, satorial, é cinco, vezes quatro, vezes três, satorial, dividido por três, satorial, corta, corta, cinco vezes quatro, vinte, é por isso que eu ensinei o macete, para não ficar perdendo tempo aqui, mas se quiser fazer pela fórmula, fica à vontade, dúvida para alguém? Pois é, se ele estivesse falando aí, que ele te deu, cinco sabores de picolé, para você escolher dois dele, para chupar, aí você vai e fala assim, ah, eu gosto, do de morango e abacaxi, faz diferença, se você escolher um de morango e abacaxi, ou um de abacaxi e morango, então é combinação, se mudar a ordem, não mudar o sentido, é combinação, se mudar a ordem, mudar o sentido, agora, pega esses dois números ali mesmo, cinquenta e quatro, é igual a quarenta e cinco, não, então é arranjo, fácil, de graça, quero agradecer a Nicole, Nicole, quero agradecer a Nicole, por ter entregado os calendários, quer falar alguma coisa aqui hoje, Nicole? Quer? Boa sorte para vocês. Pronto, deixa o papai continuar agora, pode ir lá, olha aí, vamos mais, combinação simples, olha aqui, em um conjunto, com cinco elementos, de quantas formas diferentes, podemos escolher, três deles, em um conjunto, com cinco elementos, de quantas formas diferentes, podemos escolher, três deles, agora, professor, meu Deus, professor, como é que eu vou saber se isso é um arranjo ou uma combinação, eu tenho cinco elementos, de quantas formas diferentes, eu vou escolher, três deles, dele, ah, suponha que um, vamos pensar em um objeto ali, você tem aqui um celular, uma caneta, uma mesa digital, pronto, você tem mais, uma carteira e um relógio, pronto, está aqui o relógio, está aqui a carteira, de quantas formas diferentes, você pode escolher três deles, aí, você chegou aqui, ah, eu quero escolher essa mesa digital, essa canetinha, e o celular, aí eu falo, não, 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 eu não, eu não quero escolher isso aqui não, eu quero é o celular, a mesa digital, e a caneta, mudou a ordem, mudou o sentido? Combinação, pronto, agora, presta atenção aqui em uma coisa, se ordenar, toda vez que ordenar, toda vez que ordenar, é arranjo, tipo assim, tipo assim, esse mesmo exemplo, você tinha lá, cinco objetos, e ele pediu para você, escolher três deles, o primeiro que você escolher, é o que você vai levar para casa, o segundo que você escolher, você vai doar para o seu colega, e o terceiro que você escolher, você vai sortear, aqui na sala, aí eu tenho um arranjo, ou uma combinação? Um arranjo, porque se eu escolhi o primeiro, foi a mesa digital, eu levo ela para casa, mas se eu escolhi a mesa, se eu escolhi o primeiro, foi o celular, eu levo ele para casa, então se eu, toda vez que eu ordenar, é arranjo, se eu não ordenei, se eu mudar a ordem aqui, não muda sentido, é uma combina, pronto, fácil, de graça, vamos lá, então, eu tenho uma combinação, de cinco, para escolher três, vamos que vamos, que hoje a gente não vai, atender o pedido de vocês, nós vamos parar um pouquinho antes, nós temos aqui, uma combinação de cinco, para escolher três, então é, uma, duas, agora, presta atenção, não vai confundir, porque está dando três aqui, pensar que, esse três aqui, é de possibilidades, é porque deu coincidência, de parar no três, tá, é possibilidade, falamos muito isso aqui ontem, então, uma, duas, três, três vezes, dividido pelo menor fatorial, três fatorial, então vai ficar, vinte, sessenta, sessenta dividido por seis, dez, dez formas diferentes, sim ou não, fácil, de graça, muito obrigado também, por todos vocês, que mandaram lá, não que eu mereça, mas isso é bom, né, os recados de vocês lá, pelo Instagram, pelo WhatsApp, obrigado mesmo, ei, porque era arranjo, porque era arranjo, divide pelo menor fatorial, arranjo não divide, vamos mais, em uma empresa, em uma empresa, tem sete, uma empresa, tem sete diretores, uma empresa, tem sete diretores, A, B, C, D, E, F, e G, quantas são as comissões, de cinco diretores, uma empresa, que tem sete diretores, pode-se informar, quantas comissões, de cinco diretores, sabendo que, entre eles, vai ter a presença, do diretor A e B, então, uma empresa, tem sete diretores, A, B, C, D, E, FG, quantas são as comissões, de cinco diretores, escolhido entre eles, nas quais, temos as presenças, dos diretores, A e B, Amélio Caires, meu patrão, Amélio Caires, presidente, da Assembleia, presidente, da Escola do Legislativo, a parceria dele, é que, possibilita, a gente estar aqui, ele, a autorização dele, na realidade, que possibilita, a gente estar aqui, e em seu nome, presidente, eu agradeço, os outros, 23 deputados, agradeço, os 24 deputados, por, possibilitar, que a gente estivesse aqui, também, presidente, se o senhor me permite, agradeço a Wanda, que é a madrinha, dessa turma, que foi, que brigou com a gente, para essa turma, aqui existir, tá, então, vamos dar, a César, o que é de César, né, então, assim, é, a gratidão, também, a ela, por, por isso, vamos lá, então, gente, muito cuidado, aqui, o que vocês acham, é uma combinação, ou um, arranjo, combinação, ou arranjo, combinação, por quê? olha que lindo, vocês já estão entendendo, é uma combinação, por quê? porque ele não ordenou, se ele disse, que o primeiro diretor escolhido, era o presidente, o segundo, era o vice, o terceiro, era o tesoureiro, o quarto, era o secretário, o quinto, sei lá, é quem é redigir, é a Zata, né, ou seja, se ele ordenasse, seria, arranjo, mas ele não ordenou, então, é uma combinação, agora, é uma combinação, de quantos? vamos ver, se vocês vão acertar, de sete, para, para escolher cinco, alguém acha que é diferente? de cinco, para escolher, três, por quê? porque ele já exigiu, que A e B, está lá, então, ele já escolheu dois, era para ser cinco, mas ele já escolheu dois, só sobrou, três, e tinha sete diretores, no total, mas como ele escolheu dois, só já tem, cinco, muito bem, esses aí, você não tem, possibilidade nenhuma, já está escolhido, são quantos diretores? mas A e B, tem que estar, sobraram quantos? Cinco, mas não era para escolher cinco, se já escolheu dois, sobraram quantos? então, é cinco, tomado de três, tá? então, olha lá, gente, ele disse, que era, sete diretores, mas ele, exigiu, que A e B, esteja presente, então, se era sete, e ele exigiu, que A e B, esteja presente, então, ele já escolheu dois, para você, então, quanto que é sete, menos dois? Cinco, então, sobrou cinco, diretor, mas ele disse, que desses diretores, ele ia montar a comissão, e essas comissões, tinha que ter, quantas pessoas? Cinco, mas se ele já escolheu dois, sobraram quantos? Três, que lindo, então, eu tenho uma combinação de cinco, para escolher, três, então, nessa combinação de cinco, para escolher três, aí nós vamos colocar aqui o macete, uma, duas, três, dividido pelo menor fatorial, então, vai ficar sessenta, três fatorial é seis, sessenta dividido por seis, dez, e aí, tranquilo, sim ou não? Fácil? De graça? vamos que vamos, vamos resolver muitas hoje aqui, vamos resolver muitas hoje aqui, quero também aqui, agradecer, os dois secretários, do Tocantins, o secretário, de educação, de Palmas, e o secretário, de educação, do Estado, agradeço aos dois Fábios, né, o secretário de educação, Palmas, é Fábio, e o secretário da educação do Estado, também, é, chama Fábio, secretário de educação municipal, e o secretário de educação estadual, os dois, são Fábio, muito obrigado, pela parceria, a escola do legislativo, tem um termo de cooperação, assinado com eles, e é por isso, que eles cederam, esse auditório aqui, para que a gente pudesse estudar, então, obrigado aos senhores, se eu não fiz referência, para os senhores, durante o curso todo, mas eu faço hoje, com gratidão, em nome de todos os alunos aqui, muito obrigado, não deixem fazer, o termo de cooperação, com a escola do legislativo, secretários, para que eles possam, continuar estudando, vamos que vamos, pronto, olha aí, questão 2024 já, caiu aí, na polícia militar, Jorge, você que quer seguir, essa carreira, questão de raciocínio lógico, 2024, caiu agora, na banca aí, para o concurso, da polícia militar, questãozinha de raciocínio lógico, ele diz o seguinte, vamos todos tentar entender, considere, que em um depoimento, considere, que em um depoimento, o suspeito, informou, que invadiu, uma residência, que possuía, cinco janelas, considere, que em um depoimento, o suspeito, ele, relatou, que ele, invadiu, uma casa, que tinha, cinco janelas, a partir de agora, gente, nós já terminamos, o assunto, de arranjo e combinação, é só aquilo mesmo, então, tem questões agora, misturadas, para a gente ir treinando, tá, tem questão de arranjo, de combinação, de permutação, de princípio multiplicativo, de permutação, com repetição, de permutação circular, de permutação simples, para a gente ir testando agora, é o nosso concurso agora, então, ele diz que, o cara diz, que entrou em uma casa, e quando ele entrou nessa casa, tinha cinco janelas, pronto, aí ele fala, porém, ele citou, que entrou por uma janela, e saiu por outra, distinta da primeira, aí o suspeito falou assim, ah, eu entrei aqui mesmo, mas eu entrei por uma janela, e saí por outra, distinta, assim, a quantidade de maneiras, com que, esse suspeito, poderá entrar, e sair da residência, será igual a, questão 2024, agora, quanto, fácil, gente, fácil, quantos, 20, 20, isso é arranjo ou combinação, arranjo, aí sim, se ele, ele está dizendo, que entrou por uma janela, e saiu por, outra, então, se ele entrou por essa primeira janela, ele pulou, uma janela mais baixa, aí depois, ele saiu por aquela, ele saltou uma janela mais alta, mas se ele pulou aquela primeiro, entendeu, então, então, gente, eu tenho um arranjo, de 5 para escolher, 2, pronto, fácil, tudo bom, gente, olha aí, 20 é a resposta, arranjo de 5, para escolher 2, 5 vezes 4, 20, aí eu não quero fazer assim não, então, faz na regra do tracinho, nós ficamos aí, na aula de ontem, 49 minutos, só falando de regra de tracinho aqui, 49 minutos, falando de regra de tracinho, se você não conseguir pela fórmula, vai pela prática, ele não disse que, entrou por uma janela, e saiu por outra, não foi isso? então, ele usou 2 janelas, abre 2 tracinho, ele usou 2 janelas, abre 2 tracinho, tinha quantas janelas lá na casa? 5, então, ele tinha quantas formas de entrar? tinha quantas janelas lá na casa? 5, então, ele tinha quantas possibilidades de entrar? 5, ele ia entrar por qualquer uma dessas janelas, 5, então, gente, 5, qualquer uma dessas janelas, mas ele disse, que ele entrou, por uma janela, e saiu pela outra, então se ele entrou por uma janela e saiu pela outra, então se ele tinha 5 possibilidades de entrar, ele tinha quantas de sair? 4, quanto que é 5 vezes 4? 20, está respondido, regra do tracinho, aí você escolhe se usa arranjo ou vai pela forma prática que nós explicamos aqui, 5 vezes 4, 20. Alguma dúvida? Poderia, é porque, vamos supor que ele está entrando por uma janela e saindo por outra, aí isso faz toda a diferença, ele está dizendo que a casa tem 5 janelas, e ele entrou por uma janela e saiu pela outra, então, por onde ele, se ele, quando ele vai entrar aqui, suponha, imagine que você tem aqui as janelas aqui, você tem uma janela assim, você tem uma janela bem assim, você tem uma janela bem assim, ele entrou por uma janela e saiu pela outra, então se ele entrou por aqui, ele está entrando nessa janela, mas se ele entrou por aqui, ele está entrando nessa janela, se ele entrou por aqui, ele está entrando nessa janela, tá? Então, se ele mudar a ordem, ele muda o sentido de onde ele entrou e de onde ele saiu, tá? Vamos! Pronto! Mais uma 2024 É, ainda não estamos nem na metade das nossas questões, aí isso é bom, olha aí, ele diz, é, raciocínio lógico, análise combinatória 2024, analista de negócio, olha aí a questão, Então, Aurora, Beatriz, Francisco e Gael fazem parte de um grupo de 10 colegas de trabalho, composto de igual número de homens e mulheres, então, Aurora, Beatriz, Francisco e Gael fazem parte de um grupo de 10 colegas, um grupo de trabalho de 10 colegas, composto de igual número de mulheres e homens, quer dizer que tem quantas mulheres nesse grupo? Cinco, e quantos homens nesse grupo? Cinco também, ok, aí ele vai lá, O chefe, de maneira aleatória, escolherá 4 desses colegas para integrar a uma comissão, então, tem 10 pessoas e ele vai escolher 4 para integrar uma comissão, com base nessa situação hipotética, julgue os itens, O número de comissão possíveis é igual a 210, questão do SESP, hein? O número de comissão possíveis é igual a 210, verdadeiro ou falso? Então, gente, tem quantas pessoas? Para escolher quantas? 4 De igual, aí ele diz que nessa comissão lá, nessa comissão não, nesses colegas tem igual número de homem e mulher, Bom, eu tenho uma combinação de 10 para escolher 4, ou um arranjo de 10 para escolher 4? Combinação? Por quê? Porque não tem alteração, isso é lindo, ele vai escolher 4 pessoas para fazer parte de uma comissão, agora, se ele falasse que vai escolher 4 para fazer parte de uma comissão, e o primeiro escolhido é o presidente da comissão, o segundo é o vice, o terceiro é o tesoureiro, e o quarto é o secretário, aí seria um arranjo, toda vez que ordenar é arranjo, que ele delimitar na ordem é arranjo, porque se eu sou o primeiro a ser escolhido, eu seria o presidente, mas se eu sou o quarto a ser escolhido, eu seria o secretário. Ordenou é arranjo, tá? Ordenou sempre arranjo, se não ordenar é uma combinação, nesse caso então, nós temos uma combinação de 4 para escolher, de 10 para escolher 4, então 10 para escolher 4, quem não entendeu os macetes está na hora, pessoal não tenha medo de perguntar, então eu tenho lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dividido pelo menor fatorial, 4 fatorial, sim ou não? sim, pronto, então ia ficar, 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, dividido, por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, pronto, então nós vamos ir aqui agora, simplificar o que der para simplificar, por exemplo, 4 vezes 2, 8, eu corto com 8, 9, dividido por 3, é 3, 10 vezes 3, 30, 30 vezes 7, 210, está certa a questão, muito obrigado, seu Durval, hoje, seu Durval, lá da Assembleia, me deu aí um, né, o que vocês já tinham falado aqui, gente, é tão bom quando você, é capaz de, é, a gente tem tanta facilidade, em falar mal das pessoas, né, e tanta dificuldade, às vezes, em falar bem, das pessoas, né, então assim, quando você se predispõe, a, não é nem reconhecer, mas é, é, espalhar o bem, né, isso é muito bom, muito bom mesmo, ficou dúvida? Fácil? Ainda bem que a senhora está perguntando, que é a terceira vez, a senhora faz a mesma pergunta, tem que entender isso, de uma vez por toda, é dividido pelo menor fatorial, o menor é 4, 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, tem que entender isso, professor, se eu esquecer hoje, eu vou lhe perguntar mais 10 vezes, e eu vou lhe responder mais 10 vezes, aí você vai falar bem assim, eu não entendi desse jeito, dessa explicação, é não, vamos achar outro, tá? Vamos mais, é, vocês já viram aquele negócio, que quando tem assim, num grupo, que, tá no dia das mulheres, aí o cara vai lá, tem um grupo lá, só de homens, amigos, aí ele manda assim, tô mandando aqui um abraço, pro dia das mulheres, que eu sei que vocês vão estar olhando o celular, dos seus maridos mesmo, né, então assim, que eu mando um abraço, pra vocês por aqui, e tal, tal, então eu vou aproveitar isso aqui, pra mandar um abraço, pros meus pais, porque, quem assiste essas aulas aqui, todo, todo dia, que ele sabe que eu tô lá, são eles, eu acho que daqui pra lá, eles vão estar férios, em raciocínio lógico, né, não para de assistir essas aulas, acho que ele fala assim, é o menininho do papai, né, é o menininho do papai, vamos lá, ó gente, é, mais uma do CESP, 2024, eu estava a assistir uma aula do Jeová, do Delgado, e o Delgado, falou lá no colégio militar, que colocou mais questões do CESP, porque o CESP, é mais complicado do que a FGV, então ele colocou mais do CESP, e se o aluno, o aluno entendesse do CESP, entenderia a FGV, então aí Delgado, tô te homenageando, mesmo sem você pagar as contas, ele diz, Carlos recebeu, de seu chefe imediato, a tarefa de, olha que lindo, Carlos recebeu, de seu chefe imediato, a tarefa de gerar, um conjunto de senhas de acesso, que atende as seguintes especificações, cada senha, deve ser composta, por seis dígitos, cada senha, deve ser composta, por seis dígitos, cada um dos três primeiros dígitos, da senha, deve ser o número de zero a nove, admitindo-se repetições, o quarto dígito, deve ser, um dos quatro caracteres, aí ele colocou aí, o cifrão, o arroba, o jogo da velha, né, o quinto e o sexto dígito da senha, deverão ser letras, minúsculo do alfabeto latino, considerando, considerado, com vinte e seis letras, não, não sendo admitido, a repetição, com base na, situação hipotética, julgo os itens seguintes, é possível compor, mais de três bilhões, de senhas distintas, que atém as especificações, certo ou errado, aí ele coloca aí, para a gente, errado, vamos entender isso aí, eu quero, que a gente ganhe a noite, resolvendo essa questão, por meio dela, nós vamos resolver todas as outras, que tem aí, se entender essa, vai entender todas as outras, que são direcionadas a ela, vamos entender, ele disse, que o chefe, imediato, de um setor, é, falou, que queria, criar uma senha, para proteger, alguma coisa dele lá, o chefe imediato, criou uma senha, para guardar ali dentro, alguma coisa, que fosse de muita importância, e ali, ele criou, o chefe criou, algumas exigências, para, formular, essa senha, ele disse, que, os três, ele disse, que a senha, tinha que ter, dígitos, ele disse, que a senha, tinha que ter, seis dígitos, aí ele disse, que os três primeiros, dígitos da senha, era escolhido, entre os números, de zero a, nove, os três primeiros, dígitos, era escolhido, os números, de zero a, nove, ele disse, que o quarto, dígito da senha, era escolhido, entre um dos quatro, cara, que, tere, ele colocou lá, jogo da velha, cifrão, arroba, tal, e aí depois, ele disse, que o quinto, e o sexto dígito, era escolhido, dentro do nosso, alfabeto, e ele pediu, para considerar, que esse alfabeto, tinha, vinte e seis, letras, e ele disse, que não admitiria, letras distintas, correto? Aí ele falou, de quantas formas diferentes, nós podemos criar essa senha, mais de, três milhões, selecionais, tá? Então vamos lá, vamos criar a senha, todos vocês aqui, vamos criar essa senha, primeira coisa, vamos lá, entender, que ele disse, que a senha, tinha seis dígitos, então vamos lá, aí ele disse, que os três primeiros dígitos, da senha, era composto, por número, de zero a, nove, de zero a nove, tem quantos algarismos? Dez, então de zero a nove, nós temos dez algarismos, correto? Então, para o primeiro dígito da senha, nós temos quantas possibilidades? Quantas? Nove? Gente, lembra que ontem eu falei para vocês assim, muito cuidado, eu falei assim, ó, o zero é um fator complicador, porém, o zero, só não pode começar, quando eu estou falando de número, senha pode ter zero, senha pode, placa de carro pode, cuidado, então, do zero ao nove, tem quantos algarismos? algarismos? Dez, então, para o primeiro dígito, eu tenho quantas possibilidades? Dez, maravilha, não entender, pergunte, então, eu vou abrir aqui, nosso primeiro dígito, dez possibilidades, para o segundo dígito, quantas possibilidades? Quantas? Dez ou nove? Dez, porque ele falou em algum lugar aí, que era um número distinto? Não, e senha pode ter, pode repetir número, não é verdade? Você pode montar uma senha lá, cinco, 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 é, arroba, B-A, isso é uma senha, atendeu a exigência, ou oito, 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 arroba, A-B, não é isso? Dez, estação primeira de mangueira, dez, pronto, para o terceiro dígito, dez, que lindo, formamos, a exigência, dos dígitos, correto? Dúvida na exigência, dos dígitos? Não, fácil, agora vamos para a exigência, dos caracteres, tinha quantos caracteres lá? Quatro, então para o caractere, eu tenho quantas possibilidades? Lindo, quatro possibilidades, para o caractere, agora vamos para a exigência, das letras, a exigência das letras, o alfabeto, tem quantas letras? Vinte e seis, então para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Vinte e seis, e para a segunda letra? Vinte e cinco, porque ele disse, que tinha que ser letras, distintas, você abre, muito obrigado, show de bola, gratidão demais, valeu demais, valeu Franco, gratidão demais irmão, então nós temos aqui, vinte e seis, e vinte e cinco, então vamos ver, porque que deu falso, olha lá, dez vezes dez, vezes dez, mil, ok, mil vezes quatro, quatro mil, quatro mil, vezes vinte e cinco, quanto que é, vinte e cinco, vezes quatro? cem, então agora multiplica por mil, cem, mil, cem mil, vezes vinte e seis, dois milhões e seis, centos, ele foi e disse, que dava para formar, mais de três mil, por isso que é, falso, não é fácil, sim ou não? De graça, então dois milhões e seiscentos, logo a questão é falsa, ok gente, beleza? Vamos mais, Pronto, mais uma de dois mil e vinte e quatro, ele disse aí para a gente, Aurora, Beatriz, Francisco e Gael, Aurora, Beatriz, Francisco e Gael, fazem parte de um grupo, de dez colegas de trabalho, composto de igual número, de homens e mulheres, olha aí, o chefe de maneira aleatória, escolherá quatro desses colegas, para integrar em uma comissão, com base nessa situação hipotética, julgue o número de comissões, que possuam dois homens, e duas mulheres, essas comissões, vai ser igual a cem, verdadeiro ou falso, vamos lá então, ele disse, que tem quantas pessoas, no grupo de colegas? dez, e dessas dez pessoas, tem igual número, de homens e mulheres, então tem quantas mulheres? Cinco, quantos homens? Cinco, aí ele diz, que ele vai formar comissão, aí ele diz, que aí vai ter que ter, dois homens e duas, mulheres, então gente, eu vou contar uma historinha, muito rápida aqui, que tinha lá no Pará, de um rapazinho, desses transeuntes, um senhorzinho, sempre não tem um doidinho assim, no interior, lá tinha um que chamava Egídio, eu contei essa história, lá no militar, e ele falava bem assim, eu vou no mato, vou tirar um pau-rulisso, vou fazer o ribulisso, no dia que tu casar, eu vou no mato, jogar pedra de badoco, jogar pedra de badoco, no pato, no sabiá, escreveu no leu, marcaúba com o meu, é do muito que se tira muito, e do pouco que se tira pouco, olha aqui, ele já ensinou tudo, que a gente precisa, para essa questão, o doidinho, o Egídio, é do muito que se tira muito, e é do pouco que se tira pouco, fala, é do muito que se tira, é do pouco que se tira, é do muito que se tira, e é do pouco que se tira, o que que eu quero dizer com isso, é dos homens que se tira homem, e é das mulheres que se tira mulher, se ele falar que é sorvete, é do sorvete que se tira, sorvete, se ele falar que é melancia é da melancia que se tira melancia, então tem quantos homens aí? cinco, para escolher quantos? dois, tem quantas mulheres? cinco, para escolher quantos? duas então tem uma combinação de cinco para escolher dois ou um arranjo de cinco para escolher dois? combinação ou arranjo? ele diz que o primeiro escolhido é o presidente da comissão então tem o que? combinação ou arranjo? combinação olha aqui comigo então vamos entender aqui gente então eu tenho uma combinação vocês já entenderam então eu tinha cinco homens para escolher dois e também tinha cinco mulheres para escolher dois duas delas, ok? sim ou não? sim? agora presta atenção comigo isso aqui é muito importante o que eu vou falar para vocês eu tenho uma multiplicação ou aqui vai ser uma soma? é uma combinação de cinco para escolher dois mais uma combinação de cinco para escolher dois ou vai ser uma combinação de cinco para escolher dois vezes uma combinação de cinco para escolher dois mais ou vezes? por que que é mais? aqui comigo na combinação existem homens e mulheres homens ou homens ou mulheres? tem o que? e mulheres ele diz que para combinação ele tem que ter dois homens e duas mulheres o e é produto ou soma? produto toda vez que for produto que for produto é e quando for soma é ou falamos isso ontem não esqueça mais nunca o ou é soma o e é produto se ele falasse que ele queria montar uma comissão com dois homens ou duas mulheres seria soma agora uma comissão com dois homens e duas mulheres é produto ficou claro? sim ou não? beleza então eu tenho aqui uma combinação de cinco para escolher dois então cinco vezes quatro dividido por dois satorial cinco vezes quatro dividido por dois satorial cinco vezes quatro vinte dividido por dois dez cinco vezes quatro vinte dividido por dois dez deve ser dez cem por isso que está certo ele tinha dito vai ser igual a cem verdade vamos que vamos professor gente como eu estava falando para vocês que hoje é um dia de honrar quem é digno de honra então por isso que eu já estou agradecendo aqui o Franco Seabra a escola do legislativo me possibilitou ter uma convivência mais próxima com eles e tê-los aqui para mim são referência no que eles fazem não só em Palmas não só no Tocantins mas eles são referência no Brasil e ter eles aqui é para mim muito importante e eu agradeço muito de coração mesmo então assim nós estamos cercados de pessoas boas e é por isso que o cursinho foi bom e é por isso que vocês vão preparados para essa prova é só vocês acreditar tomar posse entender que é para você que vai dar certo tá e os que não conquistarem a vaga agora porque não tem para todo mundo só são 107 vagas vão continuar junto conosco pela escola do legislativo até a gente conseguir a aprovação nós não vamos parar tá enquanto nós não chegamos onde nós queremos nós não paramos tá nós estamos em uma estrada e nós já percorremos 100 quilômetros dela para alguns o destino era 100 quilômetros para outros o destino é 200 mas você já andou 100 o caminho que a gente tem que percorrer depois é menor tá bom então vai dar certo toma posse do negócio que vai dar certo vamos mais pronto mais uma do CESP olha aí essa vocês vão conseguir fazer com tranquilidade Carlos recebeu de seu chefe imediato olha o tanto que parece porque o CESP ele faz isso ele gera um texto e daquele texto eles tiram 5, 6 questões isso é o CESP tá então ele disse Carlos recebeu de seu chefe imediato a tarefa de gerar um conjunto de senhas de acesso que atende as seguintes especificações cada senha deve ser composta por 6 dígitos olha a mesma história cada um dos 3 primeiros dígitos da senha deve ser um número de 0 a 9 o 4º dígito da senha deve ser um dos 4 algarismos dos caracteres o 5º e o 6º algarismos da senha deverão ser letras minúsculo do alfabeto latino considerado com 26 letras não admita para isso repetições com base nessa situação hipotética julgo os itens seguintes o preenchimento dos 3 primeiros dígitos da senha a serem gerados pode ser feito de mil maneiras distintas verdadeiro ou falso verdadeiro olha lá os primeiros dígitos eles são escolhidos entre quem entre os algarismos de 0 a 9 então você é escolhido de 0 a 9 de 0 a 9 tem quantos algarismos 10 quanto é a escolha do primeiro 10 do segundo 10 do terceiro 10 quanto que é 10 vezes 10 100 100 vezes 10 1000 1000 verdadeiro por isso que é certo essa questão do CESP raciocínio lógico 2024 fala fácil de graça teve um rapaz aqui também que eu quero agradecer que ele disse que conversou até com a esposa falando tanto que a aula ontem foi boa que ele conseguiu aprender que bom que você está compartilhando coisa boa com sua esposa raciocínio lógico é fácil só não vai tentar fazer ele entender isso ali primeiro você depois você trabalha lá vamos mais pronto mais um aí do CESP caro recebeu de seu chefe imediato a tarefa de gerar um conjunto de senha de acesso que atende as seguintes especificações cada senha deve ser composta por seis dígitos cada um dos três primeiros dígitos da senha deve ser o número de zero a nove admitido-se repetição o quarto dígito da senha deve ser um dos quatro caracteres o quinto e o sexto dígito da senha deverão ser letras minúsculas do alfabeto latino considerado com 26 letras não admita repetição com base nessa situação hipotética julgo o seguinte o preenchimento dos dois últimos dígitos da senha pode ser gerado que vão ser gerados pode ser feito por 26 ao quadrado verdadeiro ou falso falso pode ser gerado de que jeito por primeiro dígito tem quantas possibilidades a senha é o que ele disse o quinto e o sexto o quinto e o sexto algarismo o quinto e o sexto dígito da senha o quinto e o sexto dígito da senha o quinto e o sexto são preenchidos por quem por letras pela letra do alfabeto ele disse para considerar que o alfabeto tinha quantas letras 26 nessas 26 letras lá ele disse que admitiria repetição não então para a escolha da quem não ganhou o calendário para levantar a mão que a Nicole está pedindo olha lá obrigado Nicole então nós temos que para o quinto algarismo da senha nós temos quantas possibilidades 26 e para o sexto 25 porque não admite repetição então 26 vezes 25 se ele falasse que pode ter repetição aí era 26 vezes 26 aí seria 26 ao quadrado e estaria verdadeiro beleza gente sim ou não beleza pessoal maravilha quem não estiver seguindo quem não veio antes de repente não está seguindo eu vou voltar aqui hoje eu não vou deixar vocês escapar daqui se a gente pegar aqui o whatsapp para mandar as dúvidas e o instagram para mandar as dúvidas tá bom gente então aqui ó vou deixar aqui um 20 segundos somente enquanto eu tomo a água para que vocês possam aqui esse é o código tá de vocês seguirem aqui está o instagram arroba prof. raulinson vamos seguir isso aí mandar todas as dúvidas professor você nem vai dormir de sábado para domingo sonhando com a prova isso é verdade se eu pudesse lá estaria resolvendo ela com vocês ansiedade sua é a mesma o seu sucesso é o meu sucesso dando certo para você é o que eu mais quero pronto pegar aí arroba prof. raulinson arroba prof. raulinson e os que ainda não tem aqui está o whatsapp 984015366 pessoal eu pedi hoje lá no grupo de vocês para todos que não adicionaram esse número ainda adicione porque eu vou mandar para vocês assim que a gente não tiver mais esse grupo eu vou encaminhar por lista de transmissão e quando eu encaminho por lista de transmissão só recebe quem tem meu número adicionado eu já tenho aí um bom número mas a gente pode chegar a mais queremos a mais beleza 984015366 vamos que vamos certo usina hidrelétrica possui cinco unidades geradoras de energia que funcionam independentemente uma das outras na situação hipotética CB2A3 traço aí vamos pensar ali LL tá se três unidades geradoras tiveram que ser paradas em um certo dia para fazer manutenção a quantidade de bandeiras que a direção da usina poderá escolher para definir as unidades que ficarão paradas será igual a 125 60 15 10 ou 8 pessoal tem quantas usinas ele disse quantas aqui cinco para escolher quantas três ele disse que a primeira que ele parar é a que tem maior gerador de energia ele disse então mudou a ordem mudou o sentido não quando não muda a ordem não muda o sentido é o que combinar são é uma combinação de quantos de cinco porque são cinco usinas lá vai parar quantas três então tem uma combinação de quanto de cinco para escolher três já fizemos tantas hoje parece que ele só pega cinco e três cinco e três então olha lá uma combinação de cinco para escolher três multiplica o maior o número de vezes que o menor mandar uma duas três dividido pelo menor fatorial então ia ficar 60 dividido por seis tés letra D agora professor todos estão convidados para o lanche daqui a pouco não é só os que contribuíram não vamos praticar o bem que aí isso vai render tenha fé né se rendeu em cinco pães e três pães por que não vai render aqui que tem muito mais ali bora pessoal eu vou pedir um favor para vocês quando nós terminarmos essa aula o Frank e o Seabra estão ali eu gostaria que alguns de vocês pudessem dizer o sentimento de vocês de fazer esse preparatório aqui eles vão fazer algumas perguntas para vocês e entendam que isso aí é para que a gente possa é para poder facilitar para a gente continuar tá bom para que isso aí vai facilitar para que a gente possa continuar pronto depois que a gente parar de gravar duas explicações mais corretas mas que isso é importantíssimo tá porque são vocês reconhecendo o que está sendo feito pela Assembleia Legislativa pela Escola do Legislativo por todos os 24 deputados pelos dois secretários de educação pelos os dois vamos dizer assim poderes aqui reunidos que é o poder executivo o poder legislativo tá bom e claro todos os funcionários todos os professores é uma oportunidade da gente honrar todo mundo vamos lá mais uma o cardápio olha que bacana o cardápio de uma pizzaria oferece quatro tipos de massa o cardápio de uma pizzaria oferece quatro tipos de massa cada uma devendo ser escolhido entre oito molhos disponíveis peraí o cardápio da pizzaria oferece quantos tipos de massa? quatro e quantos tipos de molho? oito quatro tipos de massa oito tipos de molho de quantas maneiras diferentes é possível escolher uma massa e um molho? lembra? é do muito que se tira? é do muito que se tira? muito e é do pouco que se tira? pouco é da massa que se tira? massa e é do molho que se tira? molho então eu tenho quatro tipos de massa para escolher um eu tenho quatro tipos de massa para escolher um e eu tenho oito tipos de molho para escolher um professor por que que não é soma? ele faz a pizzaria desculpa ele faz a pizza com massa e molho ou ele faz a pizza com massa ou molho? massa e molho tu vai comer uma pizza só com molho? não tem que ter massa e molho toda vez que fala o e é produto olha que comida é fácil demais agora aí pessoal toda vez que é tomado de um não faz diferença se é arranjo ou combinação tá? porque é tomado de um então você não vai dividir por ninguém mesmo então vai ficar ali todo número tomado de um é ele mesmo então quatro tomado de um é quatro oito tomado de um é oito quatro vezes oito trinta e dois ou seja mais que trinta menos que trinta e cinco letra B Luan está comprando ingressos para assistir um torneio de tênis e descobriu ó ele tá comprando ingresso para assistir um torneio de tênis e descobriu que no mesmo dia acontecerão três jogos às nove horas cinco jogos às dezessete horas e dois jogos às vinte horas de quantas maneiras diferentes ele pode montar sua programação para assistir um jogo em cada horário então gente aqui o seguinte ele vai assistir um jogo em cada horário correto o primeiro jogo é que horas nove nove horas passam quantos jogos três então ele tem quantas possibilidades de escolher um jogo às nove horas ó tem quantos jogos às nove horas três então ele tem quantas possibilidades de escolher um jogo às nove horas três pode escolher qualquer um dos três jogos ou ele escolhe o melhor que é o do Fluminense ou ele pode escolher o pior que é o outro aí que eu não vou falar porque infelizmente olha aí então eu tenho três jogos às nove horas lembra gente ele tem três tipos de camisa dois tipos de sapato cinco tipos de boné três vezes dois vezes cinco a possibilidade dele escolher cada um deles para se vestir é a mesma coisa só que lá eu dei o exemplo aqui hoje no início da aula de boné camisa e calça e ele aqui está dizendo três horários de jogos diferentes é a mesma coisa princípio multiplicativo então ele tem três jogos às nove horas depois ele tem jogo que hora dezessete é dezessete horas tem quantos jogos às dezessete horas cinco então quantas possibilidades ele tem de escolher cinco mesma coisa que eu falei aqui hoje do exemplo da calça da camisa e do boné e ele tem quantos jogos às nove horas que hora é o outro vinte e um é vinte quantos dois pronto três vezes cinco é quinze vezes dois trinta então trinta possibilidades sim ou não sim ok fácil de graça bom gente aqui é tem uma questãozinha aqui de probabilidade nós não falamos probabilidade vou atender aqui um pouco o pessoal que veio lá do militar com gratidão pediu para comentar um pouquinho eu vou comentar essa de probabilidade mas as outras questões que eu coloquei aqui agora vamos fazer mais umas três antes de encerrar nenhuma eu coloquei para vocês lá do militar então isso é como gratidão por vocês terem vindo aqui de coração eu fiquei muito feliz mesmo não que eu não queria que vocês assistissem a aula do Júnior Cabeçudo mas quando você coloca a aula do Júnior Cabeçudo que arrasta a multidão e deve arrastar mesmo porque o Cabeçudo é bom de aula né ele é bom de aula a Pinagé então assim e aí você está aqui eu fico muito feliz todos vocês como eu disse eu vou dar um jeito de gravar amanhã a minha aula que vai ter no colégio São Francisco o aulão que tem amanhã professor Júnior Cabeçudo professor Curiri Curiri professor de redação gramática interpretação de texto em Goiânia um milhão e trezentos mil seguidores né vai estar aí amanhã então assim professor Curiri professor Júnior Gel professor é não é Ramila que vai falar da regimento e professor Raulison né então assim eu vou tentar ver alguém ali para ir gravando cada questão que eu resolver para que vocês que não puderem estar lá que possam ter o acesso a essas questões que eu vou responder lá tá bom pelo menos isso mas se puderem estar conosco estão todos muito convidados até mesmo porque vai ter dos outros professores vai ser uma tarde boa Júnior Cabeçudo ali o Curiri vão ajudar muito muito vocês muito mesmo tá vai ser lá no Colégio São Francisco eu creio que se tiver muito aí tem umas intivagas porque já tinham mais de 400 pessoas ali escritas ontem tá então vamos lá retirando-se uma carta de um baralho normal de 52 cartas qual é a probabilidade de que a carta retirada seja um rei sabe qual é um dos grandes problemas que a gente tem em probabilidade é que a probabilidade ele utiliza como conhecimento o senso comum ele utiliza como conhecimento o senso comum por exemplo ele tá dizendo que o baralho tem 52 cartas mas aí ele tá falando qual é a probabilidade de tirar um rei só que momento algum ele vai te dizer quantos reis tem ali quantos naipes tem ali ah professor eu não jogo baralho beleza você vai errar a questão ou estude porque se você for lá na hora montar o recurso eu não aceito eu não jogo baralho eu não sou obrigado a saber que um baralho tem quatro naipes você é obrigado sim tá gente não só na FGV mas também pra quem faz ENEM lá no ENEM o senso comum é considerado como um conhecimento tá então comigo pra que a gente entenda um baralho ele tem 52 cartas tá o baralho tem 52 cartas e o baralho ele tem quatro naipes tá então você pega 52 dividido por 4 13 então cada naipe tem 13 cartas cada naipe tem 13 cartas aí ele tem quatro naipes ele tem lá a copa ele tem o paus ele tem o ouro e ele tem a espada tá então olha aí gente essa questão quando a gente fala de probabilidade é o seguinte é a probabilidade de um evento ocorrer é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis como assim gente é a parte pelo todo tá a parte pelo todo a parte ó o menor em cima para não machucar quem tá embaixo então é a parte pelo todo ou seja o subconjunto pelo conjunto o evento tá pelo todo então assim pra isso nós teremos que saber tem quantos reis é reis que ele pede ali? é tem quantos reis no baralho quatro um de cada naipe tem um de copa um de ouro um de espada e um de paus tem quatro um de cada naipe então é quatro dividido por cinquenta e três a probabilidade porque é isso aqui ó número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis então a probabilidade desse evento ocorrer é quatro dividido pra cinquenta e dois é um pra treze pessoal eu vou eu vou resolver mais algumas questõezinhas aqui vou levar dez minutos aí eu paro pra gente confraternizar pode ser? é vou resolver mais dez minutos de questões aqui peço que vocês prestem atenção essas aqui também nós não colocamos lá no militar então vamos responder aqui eu tentei abranger um pouquinho mais mas antes disso antes disso deixa eu fazer um negócio aqui senão eu não vou dormir em paz eu fiz uma questão eu tô querendo achar que é um espaço né a questão eu fiz uma questão lá no colégio militar que eu quero fazer ela aqui tá vendo Raul seu espaço aqui aqui bem aqui bem aqui serve presta muita atenção nessa aposta que eu vou fazer aqui falar aí pertinho pra que a gente possa entender isso aqui existe um tipo de questão em permutação com repetições que nós não falamos aqui nós falamos as formas ok já ensinamos aqui mas existe um tipo de questões que é de específico que é utilizando figuras tá e geralmente como nós estamos falando de raciocínio lógico ele pode utilizar figuras pra isso correto então tá suponha comigo aqui preste muita atenção nessa questão que eu vou colocar aqui que tem possibilidade de isso aparecer porque professor porque não apareceu nas últimas provas deles e como amigo meu desde a infância como nunca apareceu nessas provas deles aqui então isso pode acontecer de aparecer agora tá bom então olha aqui suponha que ele fala o seguinte ele vai falar assim é pronto qual o seu nome Leda pronto a Leda fala assim Leda deslocou-se de Brasília para Palmas Tocantins para fazer o concurso da Leto chegando em Palmas ela resolveu no sábado dar uma volta na cidade para ela tentar espairecer e esfriar a cabeça Leda pegou o Uber em Palmas Tocantins e falou para o Uber me fala sobre os pontos turísticos sobre os atrativos que a gente tem em Palmas Tocantins porque eu estou muito confiante que vou passar nessa prova o Uber foi lá e falou para Leda Leda um dos nossos pontos favoritos aqui em Palmas Tocantins é a praia da Graciosa você precisa Leda enxergar o pôr do sol naquela praia para você ver o tanto que é bonito a Leda estava lá na Leto que ela já começou a observar o local que ela vai trabalhar a partir de 2025 ou ainda em 2024 a Leda localizada na Assembleia ela fala para o Uber que ela quer ir até a praia da Graciosa para ver o pôr do sol supondo que o Uber só pode se movimentar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e de cima para baixo ou de baixo para cima de quantas formas diferentes a Leda pode sair da Assembleia e chegar na Graciosa vamos lá não que eu não coloquei o desenho ainda não tem possibilidade de responder ainda não vocês não viram como é a malha quadriculada da cidade vou desenhar aqui a malha quadriculada da cidade preste muita atenção nisso eu vou vir aqui vou pegar aqui pronto nós temos aqui uma malha quadriculada 6 por 6 não se encabule se caiu a malha quadriculada lá na tua prova 8 por 8 o raciocínio é o mesmo tá bom nós falamos que a Leda está aqui olha aqui a Leda a Leda está bem aqui na Leto a Leda está aqui na Leto na Assembleia Legislativa do Estado Tocantins e a Leda ela quer ir para cá a Leda ela quer vir para cá para a Praia da Graciosa então a Leda está na Leto e a Leda quer ir para a Praia da Graciosa supondo que ela só pode movimentar para a direita ou para cima de quantas formas diferentes que a Leda pode sair da Leto e chegar na Praia da Graciosa vou contar ainda não importa se é 6 por 6 7 por 7 8 por 8 10 por 10 vai fazer diferença não presta atenção aqui comigo ela só pode movimentar aqui eu quero que vocês entendam aqui veja comigo veja comigo pessoal ninguém vai embora sem a confraternização eu porque quero que vocês entendam mesmo vou diminuir o pinguinho aqui para eu poder fazer algumas possibilidades com vocês olha conta aqui comigo conta aqui comigo olha aqui eu vou vir para cá e vou vir aqui nossa se cai essa questão nós vamos passar na frente de 10 mil pessoas que vão fazer essa prova olha aqui porque não vão acertar isso aqui não então olha aqui comigo uma duas três quatro cinco seis correto? seis seis agora sete oito nove dez onze doze não contamos doze? sim ou não? sim mas ele pode movimentar ele pode movimentar nós falamos que ele pode movimentar da esquerda para a direita não foi? se ele movimentasse bem assim conta comigo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze mudou alguma coisa? não não importa o jeito que ela vai movimentar não importa o jeito caleda vai movimentar ela sempre vai andar doze trajetos doze trajetos é o que ela vai andar sempre não importa professor não importa não não aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze não importa como ela vai movimentar ela sempre movimenta doze sim ou não? claro isso ok agora vamos entender aqui pessoal então já que ela pode se movimentar do jeito que ela quiser olha aqui como nós falamos vou até pegar outra aqui deixa eu achar um aqui por exemplo vou pegar esse cara aqui pronto pega esse cara aqui vamos ver se vai dar certo olha lá outro aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze tá vendo? não faz diferença nenhuma correto? então já que não faz diferença nenhuma olha aqui comigo gente eu não vou procurar dificuldade já que não faz diferença nenhuma vamos procurar facilidade tá bom? já que não faz diferença nenhuma vamos procurar facilidade então na facilidade anda logo todos que tem pra baixo depois anda todos que tem para cima não inventa não então você vai vir aqui ó um dois três quatro cinco seis pronto eu tenho a permutação de seis agora anda todos pra cima agora anda todos pra cima um dois três quatro cinco seis pronto seis olha aí seis sim ou não? sim? quanto que é seis mais seis? doze então ela andou doze trajetos então pra resolver essa questão eu tenho uma permutação de doze tomado de seis em seis tá? então é doze fatorial então vai ser doze doze consegue enxergar aí? pegar a cor preta aqui peraí então é doze fatorial dividido por seis fatorial vezes seis fatorial que é permutação com repetição repetiu seis pra cá e seis pra cá certo? então nós vamos lá doze esse cálculo aqui eu não vou me preocupar são vocês doze vezes onze vezes dez vezes nove vezes oito vezes sete vezes seis satorial pra cortar com o de baixo seis satorial desenvolve o outro seis vezes cinco vezes quatro vezes três vezes dois seis satorial vai embora com seis satorial aí seis corta quem vocês quiserem aí ó seis vezes dois doze corta com doze tá? aí vai calculando aí tá bom? vocês calculam isso aí pra mim depois pode ser? aí ok porque eu quero puxar outro exemplo aqui agora preste atenção se ele falasse bem assim eu vou utilizar a mesma figura pra ganhar o tempo da Elzirene que ela já tá aqui pertinho de mim olha aqui ó então eu vou utilizar aqui a mesma figura e nessa mesma figura eu vou dizer bem assim comigo qual o seu nome? Ana Paula aí a Ana Paula conversou com a Leda e a Leda falou que um ponto da Graciosa realmente é muito bonito que vale a pena a Ana Paula conhecer e a Ana Paula fala pro Uber me leva eu tô aqui na Leto me leva lá pra Graciosa porém eu quero passar no Capim Dourado de quantas formas diferentes tem da Ana Paula sair da Leto e ir pra Graciosa passando no Capim Dourado olha que lindo uma questão dessa tem que cair que eles não vão acertar porque essa exigência é muito boa que eles vieram eles contam a história o pessoal já se assusta com a história vieram de Brasília pra fazer uma prova no Tocantins e no sábado resolveram visitar os pontos turísticos que tem em Palmas do Tocantins anunciaram que na Graciosa o pôr do sol é lindo elas estão na Leto e querem ir até a Graciosa mas pediram pro Uber passar primeiro no Capim Dourado de quantas formas utilizando a malha quadriculada do mapa de Palmas elas podem sair da Leto e chegar na Graciosa passando pelo Capim Dourado aí ele tem que dizer onde é que o Capim Dourado tá o Capim Dourado vamos escolher que ele tá bem aqui ó bem aqui tá o Capim Dourado tá pronto bem aqui tá o Capim Dourado aí pra gente ganhar tempo o Capim Dourado tá aqui pra gente ganhar tempo ele quer sair da Leto e passar na Graciosa e ir pro Capim Dourado ou ele quer sair da Leto passar na Graciosa ou ir pro Capim Dourado é I é E ou E então é produto ele vai passar na Leto E e né passa no Capim Dourado e ir pra Graciosa então é produto então comigo conta aqui ó conta um ó conta aqui ó um dois três né ó um dois três tá bem embaixo do Capim Dourado então eu tenho permutação de três agora conta pra cima pra ir pro Capim Dourado um dois dois quanto que é três mais dois cinco beleza já estamos no Capim Dourado agora vamos sair do Capim Dourado elas querem ir pra onde pra Graciosa então ela tá aqui no Capim Dourado conta um dois três agora um dois três quatro quanto que é três mais quatro sete então nós temos aqui cinco fatorial dividido por três fatorial vezes dois fatorial aqui eu tenho sete fatorial dividido por quatro fatorial vezes três fatorial então eu tenho aqui pessoal cinco vezes quatro vezes três fatorial deixa aqui pra cortar vezes dois fatorial eu tenho aqui agora sete vezes seis vezes cinco vezes quatro fatorial deixo quatro fatorial aqui pra cortar desenvolvo três fatorial então três fatorial vai embora com três fatorial aí nós temos ali que cinco vezes quatro vinte dividido por dois dez agora eu corto quatro fatorial com quatro fatorial duas vezes três seis eu corto com seis vai ficar sete vezes cinco trinta e cinco então tem trezentos e cinquenta maneiras delas saírem da leto e irem pra graciosa passando pelo capim dourado naquela outra ia dar muito mais maneiras porque nós já explicamos quanto maior o número de exigência menor o resul quanto maior o número de exigência menor o resul dado ok gente beleza vou resolver a última a última a última ninguém vai embora daqui sem comer as coxinhas os quitutes da cair o cirente não eu pelo amor de Deus já agradeci tanto ela aqui hoje né em nome da cirente eu agradeci todos os funcionários da aleto e em nome ali do Diós eu agradeço todos os professores da aleto Diós é professor de história está aqui conosco hoje fico feliz demais toda vez que ele está aqui é uma honra olha aqui gente essa aqui ele vai dizer pra gente assim ah meu Deus do céu quanto mais eu resolvo mais eu tenho vontade de resolver da FGV ei todas as dez que tem aqui agora da FGV mas nós vamos ter que comer os quitutes e vocês vão falar bem assim pra mim professor dá um jeito amanhã de abrir uma live vizinha resolva as dez com a gente vamos dar um jeito vamos dar um jeito eu não quero eu não quero deixá-los na mão tem dez questões aqui as dez são da FGV ele diz assim comigo Juliana possui diversas moedas de dez centavos de real Juliana possui diversas moedas de dez centavos de real ela decide arrumá-las da direita ela decide arrumá-las sobre a mesa em grupos da esquerda para a direita da seguinte forma um três seis olha aí gente conta comigo tem quantos ciclos no primeiro desenho conta quantos um quantos no segundo quantos no terceiro seis quantas no quarto quantas dez três quatro sete nove dez se Juliana mantiver o padrão de agrupamento das moedas para construir o quinto grupo serão necessários quantas moedas olha aqui comigo gente olha isso aqui médias que vocês tinham pedido para eu comentar aqui o pessoal do militar professor resolve algumas de média para a gente pessoal olha aqui ó sequência em análise combinatória ele tem um ele vai ter uma sequência ele tem uma lógica é raciocínio lógico ele tem uma lógica ele tem um padrão perceba comigo aqui aqui ele tinha uma comigo vocês mesmos vão enxergar ele tinha uma depois ele foi para quantas vou colocar aqui embaixo uma depois foi para quanto três depois para quanto seis depois para quanto dez então perceba comigo daqui para cá variou quantos dois daqui para quanto variou quantos três daqui para cá variou quantos quatro então o próximo vai variar quanto cinco então se é dez variou cinco vai para quanto quinze depois se variou cinco vai variar quantos seis então se era quinze variou seis foi para quanto vinte e um e o próximo vai variar quanto quantos sete mas ele perguntou qual ele falou o que ele perguntou assim o quinto grupo né o quinto grupo então a gente tem aqui um dois três quatro cinco então vai ser quantas moedas quinze moedas agora por que que eu quero que vocês observem aqui gente deixa eu ensinar uma coisa para vocês porque desse jeito aí faz todas mas se ele tivesse perguntado bem assim ó qual o vigésimo primeiro grupo você ia ter que ficar fazendo isso aí até dar o vigésimo primeiro tá então ia demorar muito então essa sequência aí trata de números triangulares todos os números triangulares tem uma fórmula n vezes n mais um sobre dois n vezes n mais um sobre dois e o que é n Raul isso bonito n é o total que ele está perguntando olha aqui ó n n vezes n mais um sobre dois qual é o grupo que ele disse o quinto não foi isso quinto então vai ficar cinco vezes cinco mais um seis sobre dois quanto que é cinco vezes seis trinta dividido por dois que isso está respondido letra D números triangulares anota isso n vezes n mais um sobre dois números triangulares n vezes n mais um sobre dois acelene bora em uma empresa em uma empresa de projetos habitacionais a equipe é formada por seis engenheiros cinco arquitetos quatro paisagistas a fim de elaborar o novo projeto serão escolhidos quatro desses profissionais pessoal vou resolver mais rápido isso aqui é facinho também mas olha aqui deixa eu resolver essa aqui analise a seguinte sequência lógica 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 e ele vai a letra que ocupará a posição dois mil trezentos e cinquenta e dois será lógica 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 você vai colocar aí dois mil trezentos e cinquenta e duas letras e depois contar da entrada de A nós precisamos entender a lógica não é lógica e a palavra então entende a lógica lógica tem quantas letras seis então de seis em seis as letras se repetem então você pega o total que tem lá e divide por seis se der exato é exatamente ali se não a gente considera a sobra vou ensinar dois mil trezentos e cinquenta e dois dividido por seis vai dar o que? vinte e três por seis dá três dezoito para vinte e três cinco cinquenta e cinco por seis dá nove nove vezes seis cinquenta e quatro para cinquenta e cinco um baixa aqui o dois doze por seis dois deu exato? deu então exatamente ele vai terminar aqui ó a posição dela letra A então gabarito letra A suponha que esse vamos pegar um aqui da prova a palavra lógica para vocês entenderem a prova aí a aí a FGV colocou lá e perguntou assim lógica 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 a letra que termina o conjunto dois mil e vinte e quatro é não estamos em dois mil e vinte e quatro? vai terminar com que letra para dois mil e vinte e quatro? é a mesma coisa pega dois mil e vinte e quatro e divide por seis dois mil e vinte e quatro por seis pronto vinte por seis três três vezes seis vinte três vezes seis dezoito para vinte e dois pronto agora baixa isso aqui vinte e dois por seis três de novo dezoito para vinte e dois quatro quarenta e quatro por seis quanto? sete sete vezes seis quarenta e dois para quarenta e quatro dois pronto então parou aqui e conta duas quem é que vem parou no A conta duas quem é que vem depois do A? L depois do L pronto então em dois mil e vinte e quatro termina com O beleza gente? muito obrigado de coração que Deus abençoe vocês muito bacana né? show de bola feliz demais show 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 fico muito feliz vou parar porque senão eu não quero parar mesmo mas muito obrigado a essa gente está aqui ela teve essa ação bacana ninguém vai embora antes de comer o bolo que vem com a senha da aprovação tá bom? muito obrigado boa noite pessoal como nós começamos aquele momento de gratidão então hoje nós vamos finalizarmos ele entregando é fazer uma pequena homenagem ao nosso diretor certo? e aí queremos agradecer todos pelo empenho aí queremos convidar aqui as estudantes aqui a Maria dos Reis e também a Neuza a Neuza ela vai ler um verso aqui pro diretor e já aproveitar enquanto ela chega aqui pra agradecer o empenho de cada um de vocês é dizer que Deus abençoe a vida de vocês os projetos que vocês consigam realmente serem aprovados e aprovadas e o empenho também na organização do lanche é o que mais? e dizer que a convivência foi maravilhosa né estar aqui com vocês trabalhando junto com vocês muito obrigado coração muito obrigado muito obrigado de coração meu Deus agora meu Deus agora eu queria um comprometimento maior ainda porque isso nunca aconteceu meu Deus muito obrigado de coração muito obrigado mesmo professor a gente está aqui pra te agradecer pela iniciativa né do projeto e estou aqui em nome de todos os alunos e pra agradecer por tudo né pela sua disponibilidade de estar aqui não só você mas todos os professores que aqui estiveram né pra essa oportunidade de estarmos aqui estudando pra correr atrás de um futuro melhor pra gente né e agora a gente vai falar sobre o poema tudo bem boa noite a todos meu nome é Neuza Francisco Pereira eu vou ler um verso aqui pro professor é homenagem a ele né e agradecer a todos desde já pelo empenho e dizer que nós somos vencedores e que nós somos guerreiros e a gente vai rumo a vitória vamos estar encontrando brevemente todos aprovados porque a gente está aqui não pra brincar mas pra estudar pra ter um objetivo melhor na vida tá amém é pelo tempo dedicado aqui vai nossa gratidão em um verso improvisado a esse professor da educação por cada aula ministrada um amor infinito da a matemática aqui é fácil e o professor é opa caramba show show é obrigado bom e aí vocês lembram que nós combinamos de escrever aquelas mensagens outros deram a ideia não a gente pode enviar pelo teu whatsapp aí você imprime aí eu falei pra vocês aí vamos pensar uma maneira de entregar essas mensagens pra ele aí conversando com a minha colega Luciene aí tivemos a ideia cadê a cesta não traz aqui por favor não terminou volta volta aí nós tivemos a ideia e eu vou mostrar pra vocês então professor Raulisson aqui aqui dentro dessa cesta você vai ter que ver o que tem aí dentro mesmo já tem esse cartãozinho pra você você vai ler aí aqui você vai abrir ela nossa você vai ver um pote ele vai apresentar pra vocês esse pote é o pote da gratidão tá representando o coração a mensagem de cada um de vocês e com certeza se porventura alguém não escreveu não depositou aqui a mensagem ainda dá tempo tá bom então é isso é isso professor aí eu vou deixar agora com ele ah e tem que ler pelo menos cinco mensagens que estão aí dentro combinado combinado pessoal é gratidão gratidão de coração eu ofereço isso aqui pra todos os professores que se disponibilizaram a estar aqui pessoal tem professores que vêm aqui com vocês e eles ganhariam muito mais se eles não estivessem aqui eles tem uma hora aula muito maior aí fora do que seria eles estarem aqui e esses professores estão aqui porque amo estar aqui com vocês então eu ofereço aqui pra cada um deles também muito obrigado aí aos professores por toda a parceria de vocês conosco aqui eu ofereço também aos deputados né que possibilitaram o projeto muito obrigado aos diretores da assembleia aos funcionários e é claro agradeço demais a vocês que sem vocês não existiria projeto né então vocês aí muito obrigado de coração e isso aqui só mostra o tanto que Deus é maravilhoso né porque no dia 18 eu não conseguia falar né dia 18 eu não conseguia raciocinar dia 18 eu não conseguia caminhar dia 18 eu não sabia falar o nome da minha filha dia 18 eu não conseguia falar quantos anos eu tinha dentro de um AVC e 6 dias depois eu já estava saindo de um hospital e 10 dias depois nós já estávamos em aula mesmo aí às vezes né sendo um pouco imprudente mas acreditando que Deus já fez a obra e ele conclui a obra dele aqui hoje com tudo que vocês estão fazendo e eu fico muito 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 grato de coração e Deus é tão maravilhoso que propiciou que a minha filhinha estivesse aqui hoje junto comigo e então assim para mim é maravilhoso e eu nem estava esperando por isso ter a presença aqui do Seabra do Franco registrando esse momento que vai ficar para minha vida eternizado muito obrigado de coração muito obrigado mesmo e eu falei que eu entreguei a escola do legislativo tem 3 dias e eu recebo aqui o presente de vocês hoje né que ainda enquanto a última ação minha na frente da escola do legislativo pelo menos por enquanto muito obrigado mesmo muito obrigado de coração então que Deus continue cuidando de você e sua família jamais se jamais se esqueça de você é estar nesse mundo por um propósito divino execute o seu chamado amém vem Nicole professor obrigado por esse projeto por cada aula por cada esforço e comprometimento para nos ajudar tenho muita gratidão e respeito por você e o seu trabalho você tem um coração bondoso é uma pessoa abençoada por Deus que Deus abençoe sempre amém gente muito obrigado mas a sirene falou cinco mas eu vou ler todos depois oi filha a persistência é o caminho do êxito essa é para todos nós a persistência é o caminho do êxito mais uma aqui né Nicole tá tá bom gratidão gratidão fala aqui gratidão a Deus isso e o nosso amigo diretor do cursinho dizer que estou muito feliz com tanto aprendizado foi um privilégio assistir todas as aulas com profissionais com excelente profissionais gratidão a Deus e ao nosso amigo diretor do cursinho dizer que estou muito feliz com tanto aprendizado foi um privilégio assistir todas essas aulas com professores incríveis aprendi muito e muitos anos sem ir às aulas presenciais e para mim ela foi um sucesso obrigado e que possa vir mais para a nossa região as aulas presenciais como essa muito obrigado gente mais uma aqui ó essa foi você né que fez coincidir aqui foi você olha você que fez filha ah gente agora para mim eu peguei sem saber esse aqui para mim todos que vocês colocaram são importantes mas esse aqui não tem preço Nicole papai eu amo obrigado gente de coração valeu mesmo agora os bombons nós vamos entregar um para cada um aqui né vamos compartilhar os bombons para que a gente possa adoçar aqui a nossa noite e preparar a nossa vitória tá bom obrigado tem vários aqui para a gente ler depois tem mais um que eu fiz para você olá então tá aí ó o homem não precisa se alojar em outros programas nem precisa se alojar em outro programa para ter um hospedeiro é vírus o homem não precisa o homem age de maneira o que independente já falei é um gato vírus e o o o 1 3 2 4 2 3 4 5 3 5